A polícia militar precisou ir até o residencial Alexandre, no Orestinho, na noite de ontem, após vizinhos ligarem no 190 denunciando que um homem de 24 anos estaria espancando a filha de 6 anos. E olha só o que aconteceu, presta atenção, revoltados, os vizinhos acabaram agredindo o homem que precisou ser salvo pela polícia militar. O repórter Alfredo Neto esteve lá e nos traz as informações desse caso. Por volta das 21 horas desta quinta-feira, a polícia militar foi chamada para comparecer no residencial Alexander, lá no conjunto habitacional Orestinho. Por lá, um homem de 24 anos estaria sendo acusado por vizinhos de espancar a própria filha, uma menina de 6 anos. Os vizinhos relataram no telefone 190 que o homem estaria espancando a criança e batendo com a cabeça dela contra a parede. Revoltados, os vizinhos teriam invadido o apartamento do homem e passado a linchá-lo. Agredi-lo com socos, pontapés e até pauladas. O homem conseguiu se salvar ali das agressões e correr para um canto da casa. A polícia militar foi chamada para intervir nas agressões. Revoltados, mais de 50 pessoas aguardavam do lado de fora para tentar linchá-lo. A força tática foi necessária a comparecer no local para dar apoio à rádio-patrulha. O homem de 24 anos recebeu voz de prisão pelo crime de lesão corporal. Para os policiais militares, ele negou que tivesse batido com a cabeça da criança contra a parede, que ele teria tentado dar um corretivo na filha por conta de teimosias e que ela teria se desequilibrada e batido com a cabeça no canto do sofá. Versão essa que vizinhos teriam desmentido para os policiais militares e disse que as agressões contra a criança, sem motivo algum, eram constantes. O homem foi levado para a DEPAC sobre escolta da polícia militar por conta do nível de agressividade que os moradores ali do residencial Alexandre estavam. Sedentos, de ódio e revoltados, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Na delegacia, o homem negou o fato novamente que tivesse agredido a filha de forma brutal. A sogra disse que as agressões eram constantes, que o gerro era bastante violento e que a criança só não teria sido espancada naquela noite, por mais vezes pelo homem, porque a madraça teria intervido. O conselho tutelar foi chamado e devido o caso ter ido parar na delegacia, a guarda da criança foi passada para a avó paterna, mãe do autor das agressões, enquanto ele irá responder o processo sobre o caso de agressão. O caso segue investigado na vara da infância e juventude.